Sangue, sangue Sangue Jabertón, suicidou Corte com o bem, suicidou Getúlio Vargas, suicidou Nietzsche, enlouqueceu E eu Não vou nada bem Não vou nada bem Não vou nada bem Não vou nada bem Jabertón, suicidou Cleópatra, suicidou Isocrate, suicidou Góia, enlouqueceu E eu Não vou nada bem 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 Não vou nada bem, não vou nada bem 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 Chapertão, suicidou Marcantonier, suicidou Cleópatra, foda-se, suicidou Schumann, enlouqueceu E eu, puta que pariu, não vou nada bem Não vou nada bem Não vou nada bem Não vou nada bem Suicidou Suicidou Todo mundo que vocês estiverem pensando aí Tiro no pé Deram o tiro no pé Não vou nada bem Puta que pariu Yeah 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 Amém.